Música 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 . 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 O que é isso? Me envio, me envio... Vou te fazer. Você consegue pegar? Você vai usar? Eu vou usar para aqui. Sim, você vai usar para aqui. Sim. Volver para aqui. Toca aqui. Sim. Não, 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 não. o que você quer? sim não 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 é assim com está está cá está é Não tem mais. Não tem mais. Pessoa, eu não sei. Eu não sei o que é isso. Eu não sei se você não tem mais. Você não tem mais? Do you need it? I'll triple it. Yes? Yes, oh wait see it, Yes. Yes it's me, yes it is. Oh no, oh no, oh no, Oh no. Ok, come here and there. Yes, come here and there. Yeah, come here. Yes, yes … Yes, it's ready. It's, it's ready. Yes, it's it's ready. Yes, it's ready, yes… Yes, yes, yes. I'll see, so that's what I'll do. questions from the chat the chat is in the chat e não é? não é? uma semana de 2015 eu vou ver exatamente Tchau. 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 E aí 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. . 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. O que você está fazendo? o que está indo? se é Bahar e Ruz se é da rosa eu vou para fazer o mais é que ele vai fazer aonia O que é isso? 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 O que é isso?